Ela é linda. Tem gente que não acha, mas isso não importa. Ela é a mulher mais bonita do mundo, para mim. Não, ela não sabe disso ainda. Algumas vezes, ela nem sabe que eu existo. Mas o que isso importa? Ela existe. Isso é o que importa. Não, ela não sabe disso. 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 Não, ela não sabe. Não, ela não sabe disso. 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 Você já ouviu aquela expressão, ligue o foda-se e seja feliz? Pois é, tem horas que simplesmente não dá mais. Foi ridículo, eu fiquei muito envergonhado. Se não fosse ela me abraçar, eu não sei. Sim, eu entrei no carro dela, melhor dizendo, no carro do pai dela. Sim, nos beijamos, mas não foi esse o destaque daquele final de tarde. Falar a verdade foi a melhor parte. Falar a verdade. 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 Falar a verdade.